Agora, na liberdade, economia e negócios. Olá, o tema de hoje é mercado de capitais. Você sabe o que é mercado financeiro? Se você acha que é apenas aquilo que se remete aos bancos ou bolsa de valores, você errou. O mercado financeiro é composto por quatro mercados. Mercado de crédito, mercado de capitais, mercado monetário e mercado de câmbio. Juntos, eles compõem um sistema que negocia empréstimos, financiamentos, títulos e moeda estrangeira. Informe-se, sempre é tempo de aprender mais. Acadêmicos Gilson Avelino para o Economia e Negócios. Você ouviu! Economia e Negócios. Uma parceria Liberdade FM e o curso de administração da UFMS Campus Paranaíba.